Em 2011, a Prefeitura recebeu do Ministério da Saúde 150 milhões a mais para aumentar as consultas especializadas, mas elas diminuíram 104 mil. Vamos repetir, 150 milhões a mais, 104 mil consultas a menos. Mais dinheiro, menos consultas. Já é até notícia nacional, 75 mil porto-alegrenses esperam por consulta. Obrigado.